A comunidade do amor de Deus, nós também não conseguimos deixar de gravar as mãos, porque nós que estamos em um motivo, somos pessoas que devem estar sempre vigiando e orando, vigiando e orando, para que a gente não venha cair em tentação. Essa é a palavra de Deus que é necessária para o Dio, porque o Dio é aquele que fica para mim como união, procurando que eu possa negar a linha. E muitas vezes, em minha vida mesmo, ele tem largado um grande laço para lutar, mas o Senhor tem que ocupar o laço e levar o laço. Aleluia! Glória a Deus! ... 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 que o Espírito Francisco conta no Salmo 103, que diz assim, Bendis ou de alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o Deus Santo Nome. Bendis ou de alma ao Senhor, e não te esqueçam de Deus, Deus te bendiciu. É Ele que perdoou todas as ruas em verdade, e quer mudar todas as ruas em verdade. Apenas esses livros, né, que eu quero nos deixar a nossa tentação nesta noite, e, por outro lugar, poderão possa lhe ajudar em nome de Jesus. E entre os quatro delas árvores. Grande Deus! Trezentos e quatro. Amém. Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Desprezando toda dor, nada a venha nos preocupar. Porque o que vem de nós, estávamos desprezando, é, a nota que atuam, é, dirigindo a alma, dirigindo o corpo, nós vamos desprezando e vamos ver se ele não tem isso. Desprezando toda dor, eu vou a cantar E ao pão para o pecador, sempre ia votar. Fecha, transpazera, ouvir, fazer segredor, mas Jesus, minha luz, faz-lhe vencedor. A paz te adorata, de Jesus, de Deus, Como a igreja nata, do céu estarei, da mão te adorata, que não vou cantar. Mas Jesus, minha luz, fez-lhe vencedor ao paz. Toda dor, eu vou te currenter, do céu estarei, de Jesus, a terra do corpo, o bem, ele vai dar a luz. Onde o mar, tu te adorata, todo o que tem cá. Mas Jesus, minha luz, faz-lhe vencedor ao paz. A paz te adorata, de Jesus, de Deus, Como a igreja nata, do céu estarei, da mão te adorata, que não vou cantar. Mas Jesus, minha luz, ele te salvai. Onde o mar, tu te adorata, que não vou cantar. Onde a luz, a goberna, que não vou cantar. Onde o mar, tu te adorata, que não vou cantar. Onde o mar, tu te adorata, que não vou cantar. Onde o mar, tu te adorata, que não vou cantar. Eu me importo, mas Jesus pode me invadir O meu barco, a minha vez, me luta por paz E Jesus, te conto, posso complicar A paz e a dor, a etapa, e Jesus tem Como é que está na roca, o céu está ali Como é que está na roca, o céu está ali Como é que está na roca, o céu está ali a grandagem de ter noção oi 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 Que Deus tenha abençoado os irmãos que já chegaram. Evangelista Silmar, que está conosco, só para cá, para rendar a salvação. Recebe um palmo forte para o rei, Jesus. Evangelista Silmar, que está conosco nesta noite, para juntos cumpularmos ao Deus do Universo, que está aqui conosco nesta noite. Na texta da meditação da igreja, Isaías capítulo 43, versículo 13, me diz, Ainda antes que houvesse Ti, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Quando eu vejo o profeta Isaías, ele falando sobre este grande eu sou, a Bíblia Sagrada fala deste grande eu sou. Quando ele encontrou com Moisés, Moisés pastoreando as ovelhas dos seus todos, reto, no campo. E no meio daquele campo, naquela saça, aconteceu um episódio glorioso. A saça, ela se queimava, e não se consumia. Moisés não estava entendendo aquele mistério, e ele não ia chegar até lá. Aí, eu vi uma voz do céu que dizia, Moisés, Moisés, não chega para cá, tira saudável de teus pés, porque até aqui tu pisa, santa ela é. E naquele momento, Moisés entendeu o que estava acontecendo, e Moisés está chegando para lá. O Senhor determinou a ele, para que ele fosse até a faraó, para tirar o povo, e se encontrar extraviçado pelos egípcios. E o Senhor Deus determinou Moisés para ir até lá. Mas Moisés falando com o Senhor, ele queixou o mundo com o Senhor, sim, Senhor, eu vou até lá. Mas eu vou falar para o que ele enviou até ele, e o Senhor. Ele falou para Moisés, Moisés, tira a faraó, que o grande eu sou, enviou você a ele, aquele povo. E esse grande eu sou, ele está aqui nessa noite, dizendo, eu sou Deus, que posso solucionar os teus problemas. Eu sou Deus, que posso trazer o amor. Eu sou Deus, 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 eu posso levantar, eu sou Deus, eu posso levantar, eu sou Deus, eu posso fazer. E nesta noite, eu faço, eu espero, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. E eu faço, eu faço, eu passo, eu sou. E sto a me empreUNDar-se, Deus, no que eu sou, vou levar um salão de bola e pelas asgerais. Glória! Vindo! Glória! Graças a Deus! Irmã Róféria, irmã Commissionária Maiane Fáudio, irmã Margarida Alcântensão, Sonata, recebe com palmas para Jesus, irmãs, que eu vou levar o marzinho. Então, a missão dela lá atrás, depois, amém? Palmas para o rei Jesus. Palmas para o rei Jesus. Aleluia. Palmas para o rei Jesus. 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 Oh, glória a Deus. Palmas para o rei Jesus. 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 Mas quando o barro quebra na mão do moleiro, sabe o que me chama a atenção, igreja? É que não tinha uma lixeira na laria. Sabe o que Deus fala para mim? Eu não jogo ele de fora. Tu estás quebrado, mas se tu tiver na mão do moleiro, Deus vai refazer a tua história. Deus vai entrar hoje no capítulo 2, que vai dizer a glória da última casa será a maior que a da primeira. Foi isso mesmo que tu esteja passando, nunca é dificuldade. Passa na mão do moleiro, porque aquele que te escreveu, ele já tem o fim da tua história escrita. Foi ele quem escreveu, todos os teus dias. O salmista da Bíblia falou, o Senhor escreveu, todos os teus dias. Ainda quando eu era o informe no ventre da minha mãe, Deus já tinha escrito. Foi Deus que escreveu, foi Deus que escreveu, foi Deus que escreveu, foi Deus que escreveu, foi Deus que escreveu a tua história. Por isso não tenha medo, aquele que te conhece do lado avesso, já tem o final da tua história. Só agora o Senhor, e tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque se tua velha, Deus trabalha, se tu tiver fé, Deus trabalha. Porque sem fé, é impossível agradar a Deus, diz a glória a Deus e receba o melhor dele. Glória a Deus, vamos dar pra o Senhor Jesus nesta noite? Só quem tem que dar pra onde, e da glória a Deus e da aleluia. Porque pra ser como a pra onde lemos, não tem adoração. Glória a Deus, que Deus é abençoado. Presbito a cruz, depois irmã Patrícia. Palma ao Pobre Jesus. Palma ao Pobre Jesus. Eu salve a mão, Deus que é a Pobre Jesus. Glória a Deus. A gente vem cá, a palma da reunida, que chega ali de serviço, a assistência do pai dela também, que estava sendo dedicado, né? O José também ficou pra ela lá, fazer companhia. A Lulona está fazendo o curso, precisava ter medo, durante a semana. Só o curso de semana a dia. Agora eu estou justificando, né? Desejo deixar a palavra nesta noite, para a meditação da paz da igreja. Nós devemos ter um tempo para tudo nessa vida. O que diz assim nesse artigo capítulo 3? Só me contou no versículo que diz assim, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito, debaixo do céu. Há tempo de nascer e de tempo de morrer. Tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, é tempo de curar. Tempo de derrubar, é tempo de desplicar. Tempo de chorar, é tempo de rir. Tempo de franquear, é tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras, é tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, é tempo de afastar-se. E de abraçar. Afastar-se e de abraçar. Tempo de buscar, é tempo de perder. Tempo de guardar, é tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, é tempo de gozer. Tempo de estar calado, é tempo de falar. Tempo de amar, é tempo de acontecer. Tempo de guerra, é tempo de paz. Aleluia, aqui nós vemos, igreja. Há tempo para tudo nesta vinda. Debaixo dos céus, aleluia. E nós temos sabido que ultimamente, igreja, nós temos vivido este último tempo aqui. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós temos vivido um tempo de guerra na terra. E muitos, igrejas, estão desapercebidos. As palavras do Senhor, a profecia de Jesus, tem se cumprido. E há muitas pessoas, igrejas do Senhor, que aí eles ficam perguntando uma pela outra. Crentes perguntando no outro. Quando que vai acontecer? Como será? As pessoas não estão acordando para o observar. A gente vê essas notícias todas, que está batendo uma palavra de Deus, e as pessoas estão desapercebidas. Muitos, gente, estão desapercebidos. Não tem gostado do Senhor muitas das vezes. Muitos estão preocupados com seus afazeres. Eu já tive momentos, pior, porque houve momentos na minha vida de dívida. E tenho dívida para pagar o pai de família. Sempre que tenho que pagar, a gente tem que dar o de comer para os nossos filhos. A gente tem que, muitas vezes, passar o cartão. Mas isso, igreja, não é. É o motivo de você não vir na casa do Senhor. Não é o motivo de você não separar o seu momento com Deus. Aleluia! Se a vida do cristão, igreja, fosse o mar de rosa, aleluia, seria fácil. Essa igreja estaria cheia. Aleluia! Se você sair entregando por aí, olha aquela igreja que você vai ser abençoado, você vai ficar rico. Essa igreja não iria ter lugar. Ia ter pessoas na janela, lá pra sul, e pra lá pra sul. Ei, meu Deus! Nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Nós precisamos dizer para as pessoas que o relógio de Deus, ele corre o contrário. Ele corre o contrário, ele corre o contrário. Nós nos deixamos lá. Aleluia! Nós não estamos entendendo. Nós estamos em guerra. É preciso precisar falar a palavra de Deus. Não é preciso pregar a rosa, não. Um abraço público e cantar. Não é preciso que você ficar pregando coisa, palavra bonitinha, não. Você tem que pregar a justiça. que é para as pessoas se decidirem. Porque Jesus está voltando, ou tudo ou nada. Ou você é um diabo, ou você é de Deus. Ou você se entrega para Deus. Ou você serve mal. Ou você serve um capeta, ou você serve Jesus. Ou você se entrega de uma vez por todas para Deus. Ou vamos desejar Deus. Ou você serve um mundo, serve um mundo de mentira, um mundo de jogos, oferecendo 200 mil reais, um bolão aí que está aí, não sei quantos bilhões, acumulado, não é isso? Ou você serve isso, um mundo de ilusão, isso vai ficar tudo por aí, querido? Nós estamos no tempo de guerra. Nós estamos no tempo de guerra. É verdade. Tempo de acabar, tempo de orar, tempo de conferir a oração, tempo de você acordar de uma ducada para ir no baileiro, e dobrar o teu joelho. Aí você acordar de uma ducada para ir no teu sono, fica lutando e não ora, porque Deus está se incomodando. Que você não estiver entendendo, você começa a falar. Ai, eu estou bilifado, ai, porque eu comi uma comida pesada, não. É Deus que está te incomodando para você gostar de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, para você ter força de graça de Deus de procurar o evangelho da verdade, não o evangelho de mentira. Louvado seja a Deus, é o evangelho de verdade. Que você olhara nos homens das pessoas, seja quem for, olhar e falar, olha aqui, Jesus te ama, você quer dar uma decisão na sua vida, vamos para a igreja, que Deus tenha palavra para você, Deus tenha mudado a tua vida. O reino do céu, venha a tua vida, é chegar no reino do céu em sua vida, você tem que falar desta forma, não é só dar uma olhada. Olha aqui, Jesus te ama, se você puder, você vai da igreja, tá? Jesus te ama, não é assim não, você tem que olhar nos olhos, nas pessoas que não temem a Deus, e chamar a ele ou ela. O Espírito Santo fazia uma alma linda, mas o Espírito Santo fazia uma alma tremenda, ou a pessoa vai correr de você, ou a pessoa vai vir te acompanhando para a igreja, ou não é que ele vai me assaltar, ele correu de mim, mas ele ouviu a palavra, ele podia ficar e ouvir mais a palavra de Deus, ele podia voltar para o chame do Senhor ali, mas ele correu, subiu o morro, aleluia, mas ele ouviu a palavra de Deus, ou a pessoa corre, ou a pessoa quer parar para ouvir mais, a palavra de Deus que sai da tua boca, mas para isso é necessário, você guerrear com Deus, você precisa guerrear, nós precisamos guerrear com Deus, às vezes Deus permite certas coisinhas, o mosquito está dentro e está aí, eu peguei dentro e ali, duas, dois exames de praqueta baixa, eu não vou tentar ficar em pé, venho me recuperando aos poucos, a lei que está aí, a virose está aí, para ver se você está no Deus ou não está, e muitas das vezes a lei que pega você, porque eu sou crente, Deus me livre, se eu pegar isso, às vezes você que pega para saber onde está, com a fé, para ver se você vai vir se arrastando para a igreja, para ver se você vai vir, para continuar buscando o Senhor, Deus permite isso, na vida dos crentes, é para provar os crentes, muitas vezes, a tenda virose, que chegou a nova virose aí, nessa friagem aí, se tudo falarem, que vem novos vírus diferentes, isso aí é para provar os crentes, vamos guerrear com Deus, que Deus abençoe a Deus, que o Espírito do Senhor, vai liberar em casa, como Santa, vai amar, glória, 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 vou apresentar os visitantes, pastor Hilton, glória, lá do estado da Bahia, ou só vai andar, colatinense, Lá da Bahia Está aqui conosco hoje Aleluia Os demais irmãos visitantes Fazendo a mão Vamos dar uma bebida para os irmãos Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Irmã Patrícia Irmã Dúcia Irmã Dúcia Aleluia Depois o O presidente Vamos dar uma saudação Já está olhando Mas vai estar recebendo o amor de Deus Palma a morte A nós em Jesus Aleluia Amém Ele é nascido lá já Foi o Natia Capítulo 8 O versículo 11 Que fala assim Eis que vem dias Diz o Senhor Jeová Em quem enviarei pão e sobre a terra Não comem de pão Nem sejam de água Mas de ouvir a palavra do Senhor Ele irá errantes de um mar até outro mar Ele mostra até o noivete Correrão por toda parte Buscando a palavra do Senhor Mas não acharão Naquele dia As lindas formosas e os jovens Esmaiarão de sede Os que juram Pela culpa dessa Maria Dizendo Fico do teu Deus Ó Dão Ele no caminho de Bezerra Esses mesmos Cairão E não se cantarão jamais Reclarece a oportunidade Novos O grande Deus Pássaro Aplausos 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 O Três Bidiman Só vem e vai dar a saudação E Já É um dos que estão na campanha também O Três Bidiman Que eu estou chegando Trabalha na Na Coca-Cola Coca-Cola o dia todo Soa escada Desce escada Chega tarde o dia depois que ele chegar ele já vai dar esse tipo de luz e vai estar já rodando e recebeu o nome de Deus palma forte, adoro a Deus Jesus amém 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 louvado seja Deus, sabemos que grande as lutas, as dificuldades os impedimentos que aparecem para tentar nos desanimar louvado seja Deus mas Deus é maior, Deus é mais forte tem nos ajudado a chegar até aqui antes da exploração, queria apenas deixar o versículo da nossa meditação se encontra em Josué capítulo 1, versículo ano que diz assim e sucedeu depois a morte de Moisés, certo do Senhor que o Senhor falou a Josué filho de Nuno servo de Moisés dizendo Moisés, meu servo amor levanta-te pois agora passa este Jordão tudo e tudo isso povo a terra que eu dou aos filhos de Israel todo lugar todo lugar que pisar a planta dos povos desce vou no ter dado como eu disse a Moisés louvado seja Deus essa palavra vem a ficar em nosso coração louvado seja Deus e essa palavra vem a ficar em nosso coração e essa palavra vem a ficar em nosso coração louvado seja Deus mesmo Deus que fez a promessa na sua e na minha vida louvado seja Deus Deus ele é fiel para levantar outra voz para continuar aquela jornada que ele nos confiou eu quero dizer que nós podemos morrer que nós podemos aleluia e deixar de viver mas as promessas que o Senhor fez ela vai continuar viva louvado seja o nome santo do Senhor Jesus até que ela se cumpra louvado seja Deus eu convidei esse lugar até este momento aleluia vamos orar louvado seja Deus o Senhor o Senhor